Tudo pronto para a partida, Grande Prêmio Brasil 2002, todos colocados, hora da atenção foi dada a partida Para o Grande Prêmio Brasil 2002 Vai tomando a primeira colocação, Countdown, e por aqui a cabeça de vantagem Lorde Marcos aparece aqui por fora, tentando a primeira colocação Lorde Marcos tomou a ponta, Countdown, corna em segundo Herotec em terceiro, Savage em quarto, corna em terceira da primeira passagem Chega ponteando, Lorde Marcos, um corno inteiro, Countdown em segundo Herotec em terceiro, contorno a cor do relógio Pegando a pequena reta do jantar, ponteiro, Lorde Marcos, um corno inteiro Countdown, corna em segundo, Herotec em terceiro, Savage com a Josiane Goulart no dorso Corna em quarto, Digley corre em quinto, Cantox e Storch em sexto, um no líder em sétimo O Cavalo Ardivarate, corna em oitavo, Putri Road, corna em nono, Timanero Depois da Cron, Aviação, Esteves, Stenhouse, Jovem, Lorde Se não mais vão na curva do campo do Flamengo Já vão terminando a curva do campo do Flamengo Entram pela reta da oposta rapidamente, alcançaram a seta da milha Chega Ponteiro, Lorde Marcos, sempre um corno inteiro Countdown, corna em segundo, dois corpos, Savage, corna em terceiro Angelou, Serotec, corna em quarto, um corno inteiro Digley, corna em quinto, Cantox e Storch em sexto, um no líder Corna em sétimo, Putri Road, corna em oitavo, Gorilla e nono Timanero, corna em décimo, Ardivarate, o décimo primeiro Da Cron, décimo segundo, Aviação, décimo terceiro Esteves, Bestan, corna em décimo quarto, House of Lords Décimo quinto, depois vai chegar a topo do sul Apibo, toca forte, arbitral, cruzaram a seta dos mil metros E o Ponteiro, é Lorde Marcos, ele mantém um corpo de vantagem Agora o Cavalho, Cantão, sempre correndo em segundo E o Savage vai passando, correndo em terceiro E o Tec, correndo em quarto, Digley em quinto Eles vão entrando pela grande curva na ponte Lorde Marcos, mantendo um corpo inteiro Cruzaram a seta dos oitocentos metros E o Lorde Marcos, o Ponteiro mantém apenas mil Corpo, Cantão, correndo em segundo Em terceiro, agora Digley, Digley vazou Terceiro, Savage, correndo em quarto, Geurotec, correndo em quinto O New Leader, Kentucky's Story, Ponteiro Tina Nelard, Varite, contorna a cruz de garim E entram pela reta final do Grande Prêmio Brasil 2002, vai tomando a primeira colocação Digley, Digley, toma uma ponta Vem com a cara branca, mantendo o cabeça E o pescoço de vantagem, tomando a segunda colocação O Cavalho, Eurotec, correndo em segundo Avançando, Ponteiro, tentando a terceira E tentando a segunda, é a primeira E o Gorila ficou espremido por dentro, sem passagem Avança o Gorila, tem o jogo, jogou pra fora O Ponteiro, de toma uma ponta, tira um coro inteiro O Gigli, coro na segunda, até que Gorila Voando baixo, Gorila, toma uma terceira E vai tentando a segunda Gorila, avança por fora Mais ar, Varite, apertamente Avança a Gorila por fora Ponteiro, por dentro Gorila, por fora, Ponteiro, por dentro Estão emparelhados Ponteiro, Gorila, Gorila, Ponteiro, Ponteiro Tem cabeça, cruza uma faixa final Ponteiro, Gorila, Varite E na neve